Olá criançada e olá pessoal que acompanha o meu canal hoje é domingo dia 14 de janeiro de 2018 bom e hoje eu vou apresentar a coleção completa né Tini Benibus que chegou atrasado aqui para nós né quem acompanha o meu canal já sabe que eu apresentei a parte 1 e 2 e ficou ficou faltando dois né e que é o touro e a foca o 5 e 15 hoje eu vou apresentar aqui a coleção completa tá bom então que eu fiquei aí devendo é mas antes não esqueçam de dar um like tá bom e eu vou seguir a sequência do mcdonald's que aquela sequência que eu mostrei lá do que vocês conhecem né ficam aí acompanhando que vocês vão ver já então vamos lá é o primeiro que eu vou apresentar aqui é o mel né que é o koala olha aí o quem acompanha meu canal já viu que eu já trouxe o mel então não vou mostrar muito o mel faz aniversário dia 14 de janeiro né que é hoje né é olha aí deixa eu ver se eu consigo mostrar ó ó vivo embaixo e muito para dentro e só tenho medo dos trovões tá bom o koala que tem os olhos roxo com purpurina ou glitter combinando com a parte interna das orelhas aqui sempre né todos eles combinam essa parte interna da orelha com a cor dos olhos tá bom então vamos deixar o mel aqui conhecer o segundo personagem dessa coleção que é o o bongo né o bongo inglês bongo em português tá eu vejo muita gente falando aí bongo bongo mas vou só explicar aí o bongo em inglês bongo em português tá todos eles tem uma média de 8 a 10 centímetros e como eu falei aqui ó eu já falei nos outros vídeos mas eu vou falar bem rápido aqui ó o bongo ou bongo faz aniversário dia 17 de agosto tá como muita fruta é na áfrica vivo a trote e não uso roupa nem sequer um capote tá bom aí o bongo também tem olho roxo com glitter aqui ó o macaco né o coala o macaco 2 e vamos conhecer o terceiro aqui vamos conhecer o terceiro que é o spike o spike que é um rinoceronte né como você já sabe eu já apresentei no meu vídeo lá mas vou agora vou passar a coleção completa aqui ó bom o spike ele faz aniversário dia 13 de agosto ó tem um chifre colado na ponta do nariz então se ele cai já sei onde deve ir tá esse é o spike ó tá bom vamos deixar ele aqui e conhecer o quarto personagem dessa coleção aqui que é o leão né o bush né lembrando que eu tô seguindo a ordem do mcdonald's a ordem do brasil né olha aí a juba dele vem toda assim colada assim né eu esqueci de no outro vídeo mexer na juba dele agora eu vou aproveitar esse vídeo e vou mexer a juba dele tá o lion é o único que não tem os olhos combinando com nenhuma outra parte do corpo né bom vamos lá então ó o lion o bush né o leão faz aniversário dia 27 de janeiro né sou da realeza me chamam de rei desde os arbustos rapidamente saltarei lembrando que rei rima com saltarei aí né então tá esse foi o bush vamos deixar ele aqui e continuar a apresentar essa coleção aí bom então vamos voltar aqui para a primeira caixa e esse aqui é um dos que ficaram faltando aqui né na minha no meu vídeo que é o touro o snort aqui ó touro vermelho aqui o snort olha aí esse aqui eu vou dar uma demorada um pouco mais que esse aqui eu não apresentei ainda no meu canal tá olha aí bom vamos ler a respeito do snort aqui ó aniversário dia 15 de maio tá tenho os maiores chifres do lugar e meu bufo é muito particular né tá aí então esse foi o 5 snort tá vamos deixar ele aqui e conhecer o próximo personagem dessa coleção tinny benibus que é o chocolate o alce né olha aí o alce também que tem a cor dos olhos combinando com a parte interna da orelha vamos ler sobre o chocolate aqui ó aniversário dia 27 de abril não tenha medo sou um lindo alce mas corra e se esconda quando me lance eu escrevi aí escreveram aí nos comentários falaram que todos esses corações tem uns dizeres que rimam né mas eu falei que esse aqui eu acho que não rimou né aí falaram não todos esses rimam bom vamos conhecer o próximo personagem dessa coleção que é o freckles que é um leopardo né pode ser um leopardo vamos chamar ele de leopardo né mas também pode se parece com uma onça pintada né ó ó o olho verde né com glitter purpurina aqui ó tá vamos ler sobre o freckles o leopardo aqui ó aniversário dia 3 de junho sou cheio de lã e bonito contigo brincarei dê-me um abraço e um abraço te darei né isso aqui também eu já apresentei ó tá vamos deixar ele aqui conhecer o próximo personagem da coleção que é o oitavo aí no caso né que é o Bliss o Bliss ele tá meio é o o o Bliss eu apresentei ele né e não falei no primeiro vídeo que ele é um tigre de bengala né tão fazendo confusão tão chamando ele de de tigre branco tigre das neves mas ele é um tigre de bengala tá olha aí tá gerando polêmica né o McDonald's podia ter colocado no plástico a espécie dele bom é aniversário dia 12 de dezembro né é que eu sou o majestoso diz quem é meu amigo e que sou o andarilho eu também lhe digo já tinha apresentado isso aqui né então esse foi o oitavo o Bliss né o tigre de bengala e vamos continuar apresentando essa coleção aí vamos voltar de novo novamente para a primeira caixa da direita aqui apresentar o Timber né o Timber também ele é uma outra polêmica na espécie dele eu falei na primeira apresentação que ele era um cachorro da raça husky siberiano né mas se você for pesquisar tem site falando que ele é um lobo um lobo né lobo cinza então tá aí ou é um cachorro é um lobo né ó tá vamos falar sobre o Timber aqui ó vamos ler né aniversário dia 23 de maio brinco na grama quase todo dia e não brigo é mais de noite fico no meu abrigo é esse rima né então esse foi o o Timber o cachorro ou o lobo né olha aí fica aí pra vocês pesquisar vamos conhecer o próximo personagem aqui que é o Twiggs né Twiggs que é uma girafa olha aí Twiggs já apresentei também no meu canal o olho roxo tá ó e eu falei que ela não parece uma girafa mas é né ó vamos ler sobre Twiggs aqui ó aniversário dia 19 de maio tá posso ver os ratos ou também o luar é que na casa tem o melhor lugar esse aqui também rima né ó olha que bonito a girafa Twiggs então vamos conhecer o próximo personagem dessa coleção aqui que é o o elefante né Pianute Pianute ó bonitinho também né o elefante bom vamos ler rapidamente sobre o elefante Pianute ó aniversário dia 25 de janeiro que é o aniversário da cidade de São Paulo né ou não não é é sim tenho orelhas grandes mas sou garboso é você sempre vai me querer porque sou amoroso aqui rima também né garboso com amoroso né esse foi o o elefante Pianute vamos conhecer o décimo quinto personagem décimo quinto não décimo terceiro né aqui ó décimo terceiro não já até perdi a conta aqui ó quatro oito nove dez o décimo segundo aliás que é o nosso amigo o Frostness Frostness que também outra polêmica na espécie dele aí né uns falam que ele é um um urso polar né e se você pesquisar aí na internet tem site falando que ele é uma raposa né da da neve aí mas a maioria dos sites falam que ele é um urso polar né o White Bear bom vamos ler sobre o Frostness aqui rapidamente aqui ó aniversário dia primeiro de dezembro né sempre ando onde tem neve e gelo e quando estou com fome de comer não tenho medo tá esse então é o nosso amigo Frostness o urso polar olha aí que bonitão então vamos deixar aqui o décimo segundo personagem né e vamos continuar apresentando essa coleção aqui vamos voltar aqui pra primeira caixa e tirar aqui apresentar o Tusk né ó que é outra polêmica na espécie dele né o Tusk é uma morsa um leão marinho vamos chamar ele vamos falar que ele é uma morsa mas que se parece com um leão marinho tá bom ó olha aí tá ó vamos ler sobre o Tusk aniversário dia 18 de setembro entro na água sem medo gosto mais que de tomar sol de manhã cedo tá certo entro na água sem medo gosto mais que de tomar sol de manhã cedo então esse foi o nosso amigo aqui o Tusk a morsa vamos deixar ele aqui ó e vamos conhecer o próximo personagem que é o nosso amigo Waddle o pinguim né esse aqui não tem dúvida nenhuma que é um pinguim né tem um olho azul combinando com as partes internas aqui com as patinhas aqui ó tá vamos ler sobre o Waddle aniversário dia 19 de dezembro gosto de me deslizar pelo gelo brilhante mas se eu caio não é tão elegante é isso que fala sobre o pinguim Waddle então vamos deixar ele aqui e apresentar o último personagem dessa coleção que era o que ficou faltando o segundo que ficou faltando né que é a Foca né Cia More olha ela aqui olha ela aí ela eu vou dar uma demorada nela porque essa eu não apresentei ainda no meu canal pela primeira vez aqui ó ela os outros eu passei rápido porque já tinha apresentado né olha aí bonito né a Foca vamos ler sobre a Foca Cia More aqui ó aniversário dia 14 de janeiro também né teve um aí que fez aniversário hoje né eu esqueci qual foi aí bom é é nado no mar e descanso no gelo dizem que meu casaco branco é muito belo aí ó tá vendo isso aqui eu já acho que não rimou né porque eles quiseram rimar gelo com belo né só que gelo e belo não rima né mas vamos deixar isso pra lá por enquanto né não tem nada a ver aqui mas bom assim a gente encerra mais uma apresentação de mais uma coleção que chegou atrasada dessa vez né que é a coleção de do mês de janeiro né é coleção chamada Tinie Benibus tá é que contém 15 animais de pelúcia né veio pro Brasil exatamente a coleção completa né bom pessoal então é aquilo aquela história de sempre ó se vocês gostaram aí não esqueçam de deixar um like aperta no joinha não esqueçam de deixar os comentários e por gentileza não esqueçam de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos né e você que é novo no meu canal não se esqueça de se inscrever ó aperta em inscrever aqui porque todo mês eu trago é em primeira mão aqui é os brindes do McLunch Feliz tá bom então se eu esqueci de alguma coisa é se eu errei alguma coisa aí o nome as espécies a leitura vocês deixam aí nos comentários tá bom eu espero que vocês tenham gostado e continuem me acompanhando aí que daqui a pouco eu volto com mais um vídeo pra vocês até mais e tchau tchau e aí Obrigado.